Vamos lá, aqui a Mari já tá por aqui. Bom dia, Mari. Bom dia. Tá com a língua coçando já. Bom dia, Mari. Tá, ela veio. Bom dia, Tati. Gente, hoje é sexta-feira, né? Sextou. Então vamos lá, um, dois, três e já. Eu não vou fazer esse negócio da boquinha não, mas tudo bem. Ai, Mari lançando tendência. E aí, gente, sextou? Como é que vocês estão? Animadaça. Opa, é final de semana chegando aí, ô louco. E o plantão não é meu. Que é mais legal aí, né? É mais legal aí, isso é muito bom. Olha, daqui a pouco tem fogos ali fora, viu, pessoal? Ah, com certeza, com certeza. Bom, gente, hoje eu trouxe bastante coisa pra gente. Eu quero começar com as alfinetadas, porque hoje é sexta-feira, né? A gente já tem que começar chegando ao rei. Já mandando ver, né? Exatamente. Olha, na semana passada, ou na retrasada, eu trouxe fotos de Luan Santana e da Júlia B. Que eles estavam, assim, o pessoal tava achando que eles estavam tendo um casinho e tudo mais. Calma, não estão. Não estão? Pelo fato dela falar nos stories dela, não estão até então, né? Só que ela estourou. Não é só Luísa Sonsa que sofre alfinetadas, não. Ela deu um desabafo nos stories dela, falando que ela tava cansada de ser humilhada, maltratada. Nossa, que linda! E que não houve nada entre eles, e muito menos uma traição de Luan com a Jade, né? Porque se caso ele terminasse com a Jade, é porque ele ficou com a Júlia e aí eles terminam… Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas ela está muito, assim, P da vida pelas… É porque assim, né? Quando você já é acostumado com a fama, que você já tá lá, que você já passa por tudo, passa por críticas, passa por elogios, beleza. Ela tá aí agora, na tendência. Então acho que tudo é novidade. Ah, muito embrionária nessa carreira. Exatamente. Mas daqui a pouco ela se acostuma. Ela tá na fase que eu gosto de dizer, que é famosa quem? Ela é o quê? Ainda vai se consolidar. É, ainda tem um tempinho ainda. É, precisa ter paciência, avisa ela. Pois é. Maravilha. A gente tá aí tentando… Olha, ali nos comentários tem muita, tipo assim, dica, né? Ah, não liga, ah, não sei o quê, mas vamos lá, né? Vamos lá, quem é a próxima? Próximo, próximo eu trouxe uma fofura, que é o Rael, filho da Isis Valverde e do André Rezende. Ele que completou dois aninhos ontem. Ah, e a Isis, que foi uma grávida maravilhosa, né? Essa aqui, essa família é linda. Essa família é linda, é verdade. Ele completou dois aninhos… Gente, olha que fofura. Olha que bolão. Ela realmente… De chocolate, verdade. Bolo de chocolate. Bolo de chocolate com cobertura de chocolate, granulado de chocolate. Bem de criança mesmo. Eu duvido que ela tenha comido. Ah, eu duvido também. E dado pro filho também. É, foi só uma foto. Foi só uma foto, porque assim, é tão tudo saudável. Aí as funcionárias da casa que comeram. Mas gente, de vez em quando dá pra botar o pé no lixo, não pode? A gente, né? As crianças não, né? E essas famosas que vivem do corpo. Exatamente, ela principalmente. Mas e falando de filhos também, não é todos os famosos que dão doce logo assim. Porque é muito recente, dois anos. Tem gente que vai dar doce com seis anos de idade. Tem um famoso que também não aceitava que desse açúcar pra filha dele. É o Totó. Ah, é? Na verdade… Tá vendo? Não foi? Você contou essa história recentemente. Sim, sim. Na verdade, foi meu neto. Ele que foi educado dessa forma. Não, não foi meu filho. Foi a minha filha que fez com que ele não comesse açúcar. Ah, troquei os pais. Nos primeiros cinco anos de vida. É uma coisa muito legal. É muito saudável pra criança, sabe? Porque as crianças não têm paladar, assim como nós. Não tem conhecimento de conhecimento. Porque não teve isso. Não teve o contato ainda. Não teve o contato ainda. Então não tem problema nenhum de não dar açúcar, porque não vai dar lombriga. Não vai. Não vai ficar tranquilo. Exato. E além de ser muito saudável, né? Exato. De próximo, ainda falando de crianças, eu trouxe Simone, da dupla Simone e Simária. Ontem ela postou um story falando do Henrique, o filhinho dela, que já tem ciúmes da Zaya, que ainda está no forninho. Ela achou muito interessante, porque assim, é uma criança, né? Ele é uma criança. E ela disse que comprou um presente pra Zaya, apesar de ainda estar no forninho. Mas deve ser alguma coisa do tipo de enxoval, ou roupa, né? É um mijãozinho. É exatamente o famoso mijãozinho. E ele falou assim, agora você só compra as coisas pra Zaya. Ela achou muito engraçado. Compre um mijãozinho pra ele também, ué? Pronto. Pois é. Ele tem quantos anos? Ele tem cinco. Cinco. Minha mãe, quando ela estava grávida de mim, o meu irmão tinha sete. E aí o ciúmes foi tão grande que ele juntou na mochilinha dele meia dúzia de camisetinha, dois, três shortinhos, e falou que ia embora de casa. Ô, Tati. Porque agora tá vindo a Tati, eu vou embora. Parou no portão e voltou. Você causando desde criança, então. Irmão. Desavenças. É verdade. Não, a Tati, a gente é suspeito disso. Porque eu sou uma querida. Sim. Desde o ventre. Com certeza. Com certeza. E ciúmes, gente, irmãos, tem que existir ciúmes, né? Se não é... Não, do mais velho pro caçula. É, sempre tem. Exatamente. E de último, pra encerrar, a troça maravilhosa Sandy. A Sandy Júnior? É, a Sandy Lê. Que lê a gente. Então se chora lá. Essa piada sempre vai existir, tá? Sempre. Não vai ter jeito. Sempre. Enfim, ela gravou o clipe de uma música do tema do filme Mulan, que é Lealdade, Coragem e Verdade. Tá a coisa mais linda. Que legal. Eu sou suspeita, né? Pra falar da Sandy, não posso falar. E eu pra falar de Mulan. Na versão em português, então vai ser a voz da Sandy? Da Sandy. Da Sandy Júnior. E eu não assisti ainda, Tati. Não assisti Mulan ainda. E agora eu vou assistir, com certeza, né? É, mas eu acho que o lançamento de Mulan é agora, né? O aconteceu, vai acontecer. No Disney já saiu, já. É, no Disney Plus, né? Que é o novo canal de streaming aqui que nós temos. Bom. É, eu assisti no áudio original, então... Você não ouviu a Sandy Júnior cantar. A Sandy Júnior cantar. É, não tá. Então tá, né? Eu vou ouvir português, porque é a Sandy, então... Pelo menos esse trecho. E essa frase, o nome da música, né? Realdade, verdade, coragem. É o que tá na espada do pai da Mulan. Ah, é? Que é, é. E que é o que dita também todos os guerreiros. Ô, Tati, dá um spoiler. A gente chora. Eu não chorei. Eu fiquei guardando. Agora vai. Você assistiu em desenho? Você assistiu em desenho? Não, eu não assisti ainda. Não, o desenho você chora. O de seres humanos, não. Não. Mas eu vou assistir. Live action. Live action, é. Muito bonito tudo, uma produção maravilhosa. Mas não foi tão fiel a história original que a gente conhece lá no livro, lá no filme de desenho, mas... É, legal. É uma maneira de assistir. É, eu prefiro em desenho. É, foi muito bonito na época, realmente. O casal é o wi-fi. O casal é o � kolже. O Pé-fi. eu vou fazer o limite. ienen o caseal já... eu vou fazer o coloqueях...